Coração capotou, coração capotou Fui na intenção de ficar e tô fazendo amor Era pra pisar no freio, pisei no acelerador Ama vai, fala que ama vai Vai me iludindo mais, que ainda tá pouco Ama vai, fala que ama vai Vai me iludindo mais, que ainda tá pouco Eu já me prometi, que não vou me iludir É sempre assim, até tirar a roupa Eu tento resistir, mas tu me olha assim Eu sei que na tua cama não tem amor, só tempo daria Sua bunda é chico, a lua, broca de noite, somo de ti Pura maldade, pura malícia Você mentindo, baby, é uma delícia Coração capotou, coração capotou Fui na intenção de ficar e tô fazendo amor Era pra pisar no freio, pisei no acelerador Coração capotou, coração capotou Fui na intenção de ficar e tô fazendo amor Era pra pisar no freio, pisei no acelerador Eu sei que na tua cama não tem amor, só tempo daria Sua bunda é chico, a lua, broca de noite, somo de ti Pura maldade, pura malícia Você mentindo, baby, é uma delícia Coração capotou, coração capotou Fui na intenção de ficar e tô fazendo amor Era pra pisar no freio, pisei no acelerador Coração capotou, coração capotou Fui na intenção de ficar e tô fazendo amor Era pra pisar no freio, pisei no acelerador Eu já me prometi que não vou me iludir É sempre assim até tirar a roupa Eu tento resistir, mas tu me olha assim Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends Pra perder a vergonha e se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí